Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruno Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma resenha comparativa entre o perfume Aventus, da casa Creed, e o seu contratipo lá da casa, Quem Meu De Parfum, o perfume Avedes. Ele foi reformulado, né? E aí, será que ele ficou melhor? Será que ele ficou pior? O que mudou nesse perfume? São todos os detalhes que eu vou trazer para vocês. Mas, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e... bora para o vídeo! Bom, eu tenho três decantes diferentes, né? De lotes diferentes do Aventus, da casa Creed. Esse daqui eu adquiri lá com o meu amigo Guido Decantes. Eu sempre recomendo aqui no canal para vocês, tá bom? Gente, esse perfume aqui, ele é sensacional. Não é à toa que eu tenho, né? Vários decantes dessa fragrância. Tenho todos os contratipos nacionais, os contratipos importados aqui do Aventus, da casa Creed. É um perfume que eu gosto bastante, super fã aqui dessa fragrância. E hoje eu venho trazer aí uma resenha comparativa para vocês com Avedes, lá da Cameo de Parfum, que é um perfume que eu já usei bastante, que eu gosto bastante dessa fragrância, né? Lá da Cameo de Parfum, realmente eu acho um ótimo contratipo. Já falei, né, do Avedes, da casa Cameo de Parfum, várias vezes aqui no canal, mas não tinha feito nenhuma resenha, né? Pois bem, recentemente eles reformularam, tá? O Avedes, da casa Cameo de Parfum. Se você já adquiriu esse perfume há meses atrás, anos atrás, é diferente, tá? O que que mudou? Esse perfume aqui, gente, ele ficou mais potente, tá? Eles deram uma turbinada aqui no Avedes, da casa Cameo de Parfum. Algumas pessoas, né, reclamavam do desempenho, né, e tudo mais, que fixava pouco. Só que as pessoas têm que ter na consciência que o próprio Aventus, da casa Creed, não é um perfume que fixa e projeta hiper bem. Ele realmente é um perfume um pouco mais intimista, né? Só que, às vezes, as pessoas não conhecem, nunca usaram o Aventus, da casa Creed, acabam adquirindo um contratipo e se ele fixar seis horas, as pessoas acham que é pouco. Sendo que não é. Mas, mesmo assim, o pessoal da Cameo de Parfum atendeu, né, ao comentário aí, aos pedidos das pessoas pra darem uma turbinada no perfume, deixar ele um pouco mais potente. E aqui está o novo Avedes, lá da casa Cameo de Parfum. É importante ressaltar que a similaridade continuou muito boa. Inclusive, eu achei que essa versão aqui, além de estar mais turbinada, né, está com melhor desempenho, ele também ficou um pouco mais similar com o Aventus, da casa Creed, tá? Aquele aspecto gostoso, bem frutado da abertura, com bastante bergamota, abacaxi, maçã verde. Está muito evidente aqui no Avedes, da casa Cameo de Parfum. Realmente gostei demais aqui dessa nova reformulação aí, no caso do Avedes. Bom, e pra quem não conhece, né, o Aventus, da casa Creed, eu vou estar falando agora a respeito da pirâmide olfativa da fragrância, tá? Ele é um chipre frutado. Nas notas de topo, ele tem bergamota, cassis ou groselha preta, abacaxi e maçã verde, né, que faz parte desse conjunto bem frutado que eu falei pra vocês, que tem bastante evidência aqui na abertura do Aventus, né? Nas notas de corpo, ele tem a nota de vidoeiro, que é muito marcante, patchouli rosa e jasmin marroquino. Nas notas de fundo, ele tem almíscar, que também é muito presente na evolução da fragrância, musgo de carvalho, baunilha e o ambergris. Realmente é um perfume delicioso, bastante versátil, que combina com tudo, combina com qualquer ocasião, né, toda ocasião. Fica bacana pra você estar usando o Aventus, eu sou suspeita pra falar, como eu falei pra vocês anteriormente, é um perfume realmente que eu gosto demais. E agora, falando aqui do Avedes, da casa Cameo de Parfum, que é a estrela do nosso vídeo de hoje, tá borrifando aqui no meu braço, pra vocês verem como é que funciona o borrifador, tá bom? Olha só. Um borrifador que funciona muito bem, despeja bastante perfume, né, bem potente aqui o borrifador da casa Cameo de Parfum, que tem esse lado frutado delicioso, bastante cítrico na abertura, conforme eu mencionei com vocês, né, com bastante bergamota, maçã verde, abacaxi, um toquezinho de groselha preta, que é bem presente no Aventus da casa Creed, tá muito presente aqui no Avedes, tanto no Avedes anterior, como aqui também no novo Avedes da casa Cameo de Parfum, né, realmente a similaridade é muito alta com o Aventus, sobretudo com o Aventus do lote de 2017, que é um lote mais comercial, que a casa Creed resolveu expandir aí pelo mundo todo, né, de acordo com o gosto da galera que gosta desse lado mais frutado, com o lado esfumaçado um pouco mais leve, mais equilibrado. E aqui no Avedes da casa Cameo de Parfum, assim como também se comporta o Aventus da casa Creed na minha pele, tem esse lado do vidoeiro, né, na evolução da fragrância, que é bastante evidente, o lado do almíscar, né, mas esse lado frutado permanece por toda a evolução da fragrância, tá, a nota de bergamota e a nota de abacaxi meio que acompanham o perfume por toda a evolução, o que é demais, né, na minha opinião eu gosto bastante desse lado mais frutado do perfume. Em questão de performance, gente, anteriormente, né, o Avedes da casa Cameo de Parfum, ele tinha uma fixação média de 6 horas, às vezes fixava um pouco mais na minha pele, tá, nunca tive um problema muito grande em relação ao antigo Avedes, mas agora aqui o Avedes novo lá da Cameo de Parfum tem uma performance superior realmente, tá, realmente tá turbinado. Tem uma fixação superior a 8 horas na minha pele, chegando a 9 horas de fixação, tá, nos testes que eu realizei aqui, e em questão de projeção, ele tem uma projeção média de 2 horas a 2 horas e meia, tá. Eu gosto sempre de ressaltar que a minha pele é um pouco difícil de fixação, então se a sua pele é boa, né, que os perfumes fixam e exalam, normalmente você não tem problema com isso, pode ser até que na sua pele fixe até um pouco mais do que fixou na minha pele. Mas, eu já estou super satisfeito aqui com as 9 horas de fixação aqui do Novo Avedes da casa Cameo de Parfum na minha pele, tá super aprovado, tá, e realmente eles fizeram jus aí, né, ao turbinado, realmente ficou muito mais bacana a questão da fixação dessa fragrância, onde algumas pessoas reclamavam, né, do antigo, então agora, se você ainda não conhece o Novo Avedes, que foi reformulado tem, eu acho que, um mês e pouco, dois meses, vale a pena você estar conferindo lá no site da Cameo de Parfum, tá bom? Na Cameo, pra quem não sabe, vocês encontram os frascos de 30, 50 ml, tem também os frascos de 100 ml, e tem também os decantes, tá, de 8 ml, que vem com borrifador, dá pra usar, testar e conhecer diversas fragrâncias, e eu vou deixar aqui o cupom de desconto, que é o cupom de desconto Bruna, pra você ter um desconto maroto lá no site da Cameo de Parfum. Em questão de temperatura, como eu falei pra vocês, ele é um perfume bastante coringa, bastante versátil, que combina com tudo, desde você usar ele pro calor, usar ele pro frio, usar de dia, usar de noite, tá, combina perfeitamente bem, eu uso essa fragrância bastante, quase que como um perfume assinatura, tá, gosto bastante aqui do Aventus, e dos contratipos dele, né, e o Avedes é um deles, então fica minha sugestão pra você, de um perfume versátil, pra você estar usando no seu dia a dia. Na questão de ocasião, né, eu gosto de usar esse perfume pra trabalhar, pra sair no shopping, né, atrás, sempre quando a gente vai sair, eu pergunto pra ela, qual perfume que você quer que eu use, ela sempre fala, o Avedes, algum contratipo do Aventus, ela adora essa fragrância, assim como eu, eu gosto bastante, realmente. Então eu uso ele pra ir no shopping, pra ir no cinema, pra passear, pra sair à noite, pra jantar fora, pra almoçar fora, uso ele pra tudo. Gente, realmente é um perfume bastante versátil, que vai encaixar perfeitamente bem no seu dia a dia. Inclusive eu tô usando ele hoje, já passei umas oito borrifadas, sempre eu passo bastante, tá, gente? É o meu modo de usar perfume, sobretudo aqui os mais frescos, então eu sento o dedo no borrifador, borrifo bastante aí, que eu gosto de estar me sentindo bastante perfumada, tá? Então fica a minha sugestão pra você de um excelente contratipo do Aventus da Casa Creed, com o Avedes novo, né, o novo Avedes lá da casa aqui no Deparfum, que tá com melhor performance, é uma ótima opção aí de perfume pra você estar usando no seu dia a dia, tá bom? Alta performance, alta similaridade, super recomendo pra vocês, tá super aprovado. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não esquece de deixar aquele like, um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí